Alô galera do YouTube, você que está chegando aqui no nosso canal Estúdio das Ferramentas hoje eu quero estar apresentando para vocês uma maleta da marca Bosch que eu comprei no site Amazon, aqui no Brasil mesmo levou 3 dias para poder entregar pela transportadora Expresso Total e você vai acompanhar comigo agora de primeira mão esse produto top, essa maleta top da Bosch a nota fiscal do produto direitinho deixar aqui do lado um estilete para a gente poder estar fazendo a abertura da caixa você que está chegando agora no nosso canal esse está sendo o nosso primeiro vídeo que nós estamos gravando e o primeiro produto é essa maleta top de linha da marca Bosch e você está vendo em primeira mão esse produto bem bacana que eu vou estar apresentando para vocês aqui agora aproveitar e pedir para você deixar o seu like se inscrever no nosso canal esse nosso canal é no intuito de estar trazendo todos os tipos de ferramentas seja ela manuais ferramentas de bancada ferramentas da bateria e ferramentas também elétricas e ao longo dos dias nós vamos estar fazendo apresentação de algumas ferramentas fique por dentro deixe sugestões para melhoria a gente vai estar aprimorando cada dia mais na qualidade dos vídeos dos produtos também que nós vamos estar trazendo para vocês e aqui está a nossa maleta bem bacana uma maleta bem embalada retirando aqui é uma maleta bem top vou utilizar a caixa aqui para a gente poder estar fazendo as vendidas dela para você poder estar vendo direitinho como vocês podem ver como vocês podem ver uma maleta bem top da marca Bosch deixa eu mostrar aqui para vocês ela é toda feita em plástico bem resistente tem uma alça na parte superior ela tem um sistema para você poder estar abrindo ela assim dessa forma é uma maleta muito bacana para você que não sabe essa maleta da marca Bosch ela acompanha mas outras três maletas na verdade não acompanha você pode estar comprando separadamente só muda no caso a altura porque a profundidade e a largura é a mesma coisa de modo que você vem com as próximas maletas vai encaixando uma em cima da outra e fica mais ou menos dessa altura que você pode também estar carregando em um carrinho estou aqui com o auxílio de uma trena para poder estar passando as medidas para vocês ela tem de largura ela tem 44 centímetros e meio de profundidade ela tem 37 centímetros e de altura ela tem aproximadamente 23 centímetros e meio é uma maleta bem bacana você pode estar adquirindo aí para você estar carregando as suas ferramentas seja no seu dia a dia de trabalho ou para você poder também estar organizando na sua casa uma maleta muito top muito bacana mesmo ela tem um espaço bem bacana vou pedir para a nossa câmera estar filmando aqui dentro da maleta para vocês poderem estar visualizando melhor ela vem com esses como se fosse uma colmeia de abelha tem um espaço bem bacana dentro dela e ela também tem aqui um espaço onde você pode também estar colocando um cadeado a trava dela é uma trava rápida e aqui você pode também estar colocando um cadeado o modelo dessa maleta aqui vou pedir para a nossa câmera estar focando aqui é o modelo L-Box com 2X238 dessa linha aqui é o das maletas essa daqui é a maior as outras são de tamanhos menores mas para carregar ferramentas essa aqui tem um bom tamanho você pode carregar uma serra circular você pode estar carregando a sua furadeira parafusadeira você pode também estar carregando a sua plana você pode estar carregando o seu laser a nível pode estar carregando também ferramentas manuais seu martelo, marreta, alicate enfim dá para você estar carregando bastante coisas e é isso aí galera se você gostou do vídeo deixe o seu like a gente está começando agora e isso vai nos incentivar a estar trazendo aqui para vocês ferramentas sejam elas manuais, elétricas a baterias e de bancada aos poucos a gente vai estar trazendo novos materiais aí para vocês com informações quer sejam elas técnicas opiniões nada de testes laboratoriais é apenas para a gente poder estar compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem no ramo aí de ferramentas e está te ajudando também na escolha de ferramentas certas seja ela para você que é robista, profissional enfim é isso aí galera estamos chegando aí ao final de mais esse vídeo canal Estúdio das Ferramentas compartilhe esse vídeo convide mais alguém para poder estar participando no canal e em breve nós vamos estar fazendo mais algumas apresentações valeu é isso